Te conheci criança quando você morava na aldeia Você era uma menina feia de chinelinho nos pés Sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira na colheita do café Te encontro agora completamente diferente Tão bonita e atraente o encanto de mulher Queria tanto ser o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado, cheio de amor e fé Menina Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você queria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarrar Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Um corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar E aí, Gauchinho, agora Gauchinho tá no acordeão, segura aí Agora você arrumou uma parceira aí Seu moço sente aqui do meu lado, vou contar o meu passado e falar de um grande amor Não me censure por me ver assim jogado, quase sempre embriagado, afogando a minha dor Eu sou caboclo, sou caipira, sou pacato, vim da roça, vim do mato, sonhando em ser doutor E ser feliz aqui na grande cidade, mas te digo com sinceridade Que a minha felicidade eu deixei no interior Faz muito tempo, mas eu ainda me lembro Seu moço era setembro e algum ano qualquer Enchi a mala de sonho e de humildade E vim pra grande cidade junto com minha mulher Se eu soubesse todo o que sei agora Não teria vida embora da paz do interior Vê se na vida, mas lhe digo com certeza Que toda minha riqueza não vale a minha dor Eu era jovem, na cabeça tantos planos Através dos longos anos conquistei meu ideal Meu caro Amirico, veja só que ironia Foi notando que Marília já não me amava igual Foi me atirando na bebida pouco a pouco Como alguém que leva um soco e não se levanta mais Olha seu moço até que era um certo dia Deixou de ser minha Maria Pra ser Maria do Cais Meu caro Amigo, enquanto eu trabalhei duro Pra garantir meu futuro Ela esqueceu de mim Eu dei pra ela uma vida de rainha Mas ela não quis ser minha Preferiu viver assim Olha seu moço Essa é a minha história De que vale a vitória Que irei construir aqui Tudo que fiz foi por Maria Minha amada Riqueza não vale nada Se a Maria Eu perdi Talho Talho Quem souber canta com a gente O Álvaro e a Sueli tá aí Ó, Álvaro e a Sueli No recanto onde moro é uma linda pasarela O carijão canta sendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho na capela E lá vou eu pro sol, tenho Deus de sentinela Vem dia que meu almoço é o pão do portadelo Mas lá no meu ranchinho é a mulher e os filhos Tem branquinho na panela Eu tenho um burrinho preto, pão de arábia e pão de cela No leitinho das crianças a vaguinha se derra Carinhada no terreiro e o papagaio taga ela Eu ando de qualquer jeito, devolvido de chinelo Se na rosa a flor me aperta, vou apertando a viver Mas lá no meu ranchinho é a mulher e os filhos Tem branquinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo seco a curro dela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de vingela Essa farinha comum, da gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na terra Mas lá no meu ranchinho é a mulher e os filhos Tem branquinho na panela É bonito, tá tudo bom Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não me estimula nem linho, é no algodão e na planela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer pelo jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e pros filhos Com franguinho na panela Uma morena cheirosa, tenho perfumina rosa Dá um sorriso e me beija A noite sonho com ela De ficar juntinho dela Que meu coração deseja É a flor do meu sertão Cabelo, os cor de cavão E o lábio, os cor de estereja A morena é fascinante Seu sorriso é provocante Como a espuma da cerveja Chega assim, chega a história Como a gente namora Tem gente que ignora Deixe o mundo que veja Que importa que sou dela Eu também quero que ela De mim somente ela seja Sou feliz como ninguém Ela comigo também Quero que feliz esteja O meu anjo de bondade A nossa felicidade Foi servida na bandeja Seguindo o nosso caminho Da traição e dos espinhos Os nossos anjos nos protejam E quem luta sempre vence Por alguém que me pertence Enfrento qualquer beleza Ao lado daquela flor Faz-se um e o nosso amor Lá no alta da igreja Assim não falta mais nada Ao lado da minha mata A morena sertaneja Quero ver todo mundo Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Juro que chorei E vai implorar Mas você não quer O meu coração O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espera o dia Chegar minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ligar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu piorei Sem o meu carinho Você não vai ligar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro a banana peneira Na colheita do café Te encontra agora Completamente diferente Tão bonita e atraente O encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Você, Lorenzo Menina da aldeia A quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Renina da aldeia Lembro-me ainda Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só por ver você chorar Muito bem Muito bem Aê De emoção De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Revei a fazenda Onde me criei Não ia chegar o momento Da praça Da praça De novo Meu querido O povo Que um dia deixei O povo Que um dia deixei Como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como autora Deixei Seus morões Pelo tempo Ruindo No solo Caindo Também Encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste Rangido Lembrança Me traz Porteira Porteira Na realidade Você é saudade Do tempo Da infância E não volta mais Do tempo Do tempo Do tempo Do tempo Do tempo Do tempo